Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, pois é, estou com a mesma roupa, estou com a mesma maquiagem, estou com a mesma voz, estou com a mesma tê, porque estou a aproveitar este tempinho para fazer vídeos para ir para o YouTube. Então, mais um open box, desta vez do Boticário. Boticário, já tirei as coisas de plástico, que isto costuma vir sempre, desculpem, as coisas de plástico, e esquecem de tirar os plásticos daqui adentro. A Joana é super inteligente, não é? Então é assim. Vamos lá ver o que é que eu tenho aqui. Da Aura, vamos começar com a Aura, tenho estes dois produtos, este aqui é o blush iluminador, pronto, é assim, eles têm esta linha da Aura da Helena Coelho, tem o highlighter, pronto, tem o iluminador, tem o blush iluminador, eu, quando utilizo este género de blush, é isto. Ah, isto era para vir assim, tá bem. Quando eu utilizo este género de blush, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas ele já tem assim, tipo, um glowzinho. O que é que acontece? Quando ele já tem este género de textura, eu não costumo utilizar iluminador, porque senão isto vai ficar muito bang. Então, eu prefiro só utilizar assim, porque acaba por fazer dois em um, acaba por iluminar já, e tem protícolas de brilho na composição, e dá sempre uma cor citópolis, ou roxo. O rosto. O rosto. Pronto, e eu mandei este batom da Aura, tenho ele no coelho, tem um batom líquido de mate, e ele promete-se gostamente. batom líquido de mate da coleção Aura, tem coisas bem pigmentadas, com alta cobertura, seca rápido, a sua fórmula é resistente à água, e tem uma aplicação confortável, e o melhor, não transfere. Quanto normalmente prometem muita coisa, não sei. Eu vou testar, depois digo. É o vermelho, é a cor que me faltava. Eu andei catálogos e catálogos à procura. Desta cor, e ele estava sempre esgotado, ou simplesmente não aparecia em catálogo, e eu não o consegui encontrar no site, eu acho que não sei porquê, mas pronto, já o tenho. Ele tem nome, não tens, não tens? Unbreakable Wrath. Pronto. Encomendo aí dois cérebros. Que agressividade, a caixa mordeu-me. Encomendo aí dois cérebros, da linha Skin Q. Está bem? Este é o cérebro facial, o levanta tudo. É um lifting, supostamente, dizem efeito imediato. Efeito tensor imediato, melhora visivelmente a firmeza da pele, auxilia a prevenir a flacidez. E este aqui é, acordei no glow. É um serum restaurador, está bem? Restaura a luminosidade, melhora a textura da pele, e é oil free. Há produto de uso noturno, como usar, suabor, começa a ler as coisas, que aparece aqui, não é? E, pois... Isto é para pôr duas, duas vezes ao dia. E este aqui é para de noite. Aplico sobre o rosto limpo, com movimentos ascendentes, para melhorar a absorção, deixar agir durante a noite. Lavo o rosto pela manhã. Utiliza o protetor solar. 30 ou superior. 30 FPS, está bem? Ok. Este também é oil free. Achei interessante. Vamos ver se resulta. Encomendei este produto. Estou muito curiosa. Estou muito curiosa. Vocês não estão a ver. O rosto é este produto. Estou curiosa com este. Porque é assim. Isto é um balno labial, hidratação e volume. O que é que ele faz? Faz o efeito plump instantâneo e hidratação até 6 horas. Defina o contorno dos lábios no primeiro dia. Acid hialurónico inteligente e tem bagas de goji. Interessantíssimo. Só não o ponho agora porque eu estou com o batom. 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 da quem disse pernice, só estou para ver se algum gato vai me parar lá abaixo e eu depois tenho que ir abrir a porta ao gato, olha, saio já aqui um papelinho que não interessa a ninguém, um plástico que não interessa a ninguém ele tem um espelho, vocês já estão a ver o reflexo, olha conseguem ver a cor do batom, vêm as cores deles são assim, são assim, são todos em tons rosados, este aqui parece uma sombra em creme isto é um primer, eu habitualmente não costumo gostar de paletas, têm já aqui um primer ou vem o primer à parte para eu pôr, ou então assim o primer tem tendência a ficar tudo cagado o que tu quer, JP o primer tem tendência a ficar tudo cagado, então por esse motivo é que eu não gosto muito, então ela é composta por 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores shimmer 5 sombras matte e um primer pronto comprei esta paleta para levar para Noruega, mas não sei se a vou levar, era para levar mas vamos ver até dezembro o que é que poderá vir daí, não é? pode vir muita coisa, muita coisa, muita coisa muita coisa e pronto e assim, eu no no boticário eu estou no patamar rubi e eles supostamente deram-me algo do patamar de rubi que foi duas amostras tu pensava que iria ser um produto, um creme de mãos ou alguma coisa qualquer, não foi duas amostras foi a Lily Unique da Sarah by Sarah Matos eu já cheirei este eu não gosto mas isto são gostos não é? não é que ele seja mau, ele é bom mas para o tipo de perfumes que eu gosto não é de todo o meu favorito e este é o Malbec Blue que por acaso nunca cheirei ai cheira bem, mas eu gosto de perfumes de homem é que eu roubo os perfumes do meu marido é verdade e por fim vem vem o catálogo atual do boticário ele tem duração de 20 de setembro a 18 de outubro tem várias promoçõezinhas muito fofinhas ter de estudar o catálogo e tem foi só espero que tenham gostado subscrevam o canal deixem likes beijos beijos até a próxima tchau 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 tchau